Olá gente, a gente está passando agora para Morelândia, Morelândia, Pernambuco, que o pessoal fala que é a terra do mel, fica mais ou menos aí uns 100 quilômetros aí de Salgueiro, já bem perto aqui do Exu, a gente vai achando um pouquinho para vocês aí da cidade de Morelândia, Pernambuco, que é a avenida principal, o pessoal aí acompanhando, vendo a cidade de Morelândia, Pernambuco, a gente está viajando, passando aqui para Salgueiro, viajando para Morelândia, Pernambuco, e o ônibus está indo lá para dentro dele, mas lá fica perto da prefeitura. Olha, está viajando à noite, viajando para Salgueiro, quando a gente passa aqui no local que tem iluminação, fica bem melhor a imagem, mas estamos pegando... o pessoal está vendo aqui a cidade de Morelândia, Pernambuco, o pessoal está vendo aqui a cidade de Morelândia, Pernambuco, e aí a gente está dentro de Morelândia! Música